Olá pessoal, tudo bem? Adriano aqui da Loto Mais Fácil pra gravar um vídeo bem rapidão aí que muita gente tem chego na Loto Mais Fácil e fica perguntando onde que estão os fechamentos, as planilhas pra download, tá? Olha só, na tela tem o nosso site que é o lotomaisfácil.com.br é só você acessar ele e tem todo um conteúdo aqui abaixo vários posts, muitas matérias mas aqui em cima tem um link é um banner verde escrito veja nova central você clica ali, ele vai direcionar pra nossa central aí de downloads e materiais de ferramentas pras loterias, tá bom? os fechamentos online estão aqui nesse botão fechamento online da Loto Mais Fácil e as planilhas pra download estão no botão de cima, tá bom? vamos clicar aqui em fechamentos online ele vai abrir essa opção muito simples e é só escolher qual você quer usar Loto Fácil, por exemplo 17 dezenas, 14 e 15 em 8 jogos seleciona suas dezenas aqui vou selecionar 17 dezenas pra criar o meu fechamento os meus jogos 16, 17 dezenas cliquei em gerar e ele montou aqui 8 jogos de 15 dezenas com garantia de 14 pontos se as 15 dezenas do sorteio caírem entre as minhas 17 escolhidas é só isso depois o que que faz? pega os jogos passa pro volante vai na lotérica registra ou registra online e com certeza você tá em campo concorrendo aí com uma estratégia tem outras opções e vão vir muitas coisas bacanas aqui então segue aí a lota mais fácil e a gente se vê no próximo conteúdo até mais tchau 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 Tchau